E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013, Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB.